Senhoras e senhores, telespectadores, vamos ver e ouvir a cantora Fátima Mello no programa Carlos Alberto Especial. Aplausos Aplausos Vem comigo, meu nego, me faz o chamego, me pede que eu dou. Quando você me pega, me peta, me pega, eu morro de amor. Vem dançar comigo, meu nego, nessa bosque. Vem dançar comigo, meu nego, nessa bosque. Essa dança manhosa que a gente se estraga e o corpo trem. Essa dança manhosa que a gente se estraga e o corpo trem. Chega mais pra perto de mim, me arrepio todinha. Pra ser mais gostoso, carinho, me faz grumadinha. Chega mais pra perto de mim, me arrepio todinha. Pra ser mais gostoso, carinho, me faz grumadinha. Vem comigo, meu nego, me faz o chamego, me pede que eu dou. Quando você me pega, me peta, me pega, eu morro de amor. Vem comigo, meu nego, me faz o chamego, me pede que eu dou. Quando você me pega, me pega, eu morro de amor.